Música Fá morena, chega aqui, faz alegria pra cá Fá morena, chega aí singela, é mais bela que a Todo mundo vê, todo mundo viu Ela é a cara do ritmo Brasil, Fá morena Ela é a cara do ritmo Brasil, Fá morena Ela é a cara do ritmo Brasil Ei, boa noite! Começa agora mais um Ritmo Brasil E olha que hoje esse programa vai ser muito especial Porque afinal, é o último programa de 2018 Percebeu que tá tudo diferente, né? Tiraram meu sofá, colocaram esses púlpitos Olha só que lindos Porque hoje vai ser o Ritmo Brasil especial Empurrão da Fá Durante esse ano, vocês sabem que passaram por aqui Diversos cantores nesse palco Alguns ganharam o meu empurrão E outros não E minha produção selecionou seis candidatos Que foram pra luz da fama E sabe o que o primeiro lugar de hoje vai ganhar? O que todo artista mais precisa Visibilidade Ele será meu primeiro convidado do ano de 2019 A se sentar no meu sofá E vai cantar várias músicas, viu? Contar sua história de vida Enfim, vai ganhar a oportunidade de ser notado em rede nacional Demais, não é mesmo? E daqui a pouco eu vou contar Quem vai ser jurado dessa noite especial E são quatro Especiais E depois, você pode assistir ao nosso programa de hoje E toda a programação da RedeTV Na hora em que quiser e onde quiser, sabia? E você também pode se inscrever Lá no canal da RedeTV no YouTube pra isso Você pode ver e rever tudo o que acontece nos nossos programas E todos os dias tem conteúdos digitais exclusivos De esporte, saúde, comportamento, horóscopo, música, videogame Ritmo Brasil e muito mais Acesse então youtube.com.br E daqui a pouco eu vou revelar Quem serão os jurados dessa noite, hein? Eu sei que vocês vão amar Enquanto você acessa o canal da RedeTV no YouTube Eu vou fazer um rápido intervalo Mas é muito rápido E já volto, hein? É VAT RUT Vazio que invade meu peito Sem pedir licença Tudo é tão difícil Tudo é tão parou Tudo é tão vazio Vazio que invade meu peito Sem pedir licença Vazio que invade meu peito Sem pedir licença Vazio que invade meu peito Sem pedir licença E eu vou pedir licença Para todos vocês Porque voltamos com o Ritmo Brasil E claro que meus jurados Tinham que ser especiais Eles têm uma voz única Fazem sucesso no Brasil todo Há anos São eles Adriana Ribeiro Olha que delícia Luciano Luciano Nassim Uh Tudo bem? Prazer imenso Juju Bonita Uh, é bom Juju Bonita É um talento E vai soltar a voz aqui Porque eu vou fazer ela cantar Vamos fazer, Nain? Vamos fazer Nain! Oi, pessoal Chegamos Gente, que delícia Eles são talentosos Já foram jurados Então, nada mais Do que qualificados Para serem jurados Desse time que vem aqui Agora Então vamos lá Apresentar A nossa primeira cantora Que se chama Kate Caroline Vem a Kate Tá linda, Kate Kate Você sabe Que você vai receber Nota dos nossos jurados Né? Então você tem que mandar Muito bem Como você mandou Da outra vez Tá? Vambora Noam Isso Mato É danado, hein? Vambora Aplausos 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 Tudo vai ser tudo bem People keep their talking They can say one day life But oh I know Tudo vai ser tudo bem No one, no one, no one Can't be the way I'm gonna feel it No one, no one, no one Can't be the way I'm gonna feel I know Some people search the world To find something like one We haven't known People will try, try to define Something so real Some to the end of all And tell them hey no No one, no one No one, no one Can't be the way I'm gonna feel it No one, no one, no one No one, no one Can't be the way I'm gonna feel for you Oh 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 Eu só quero dizer uma coisa para o jurado. Vocês viram o nível de cantores que nós teremos aqui hoje. E eu quero dizer uma coisa para o público. As notas serão de 5 a 10. O jurado vai dar as notas. E lá em cima, meu diretor vai somando para ver quem vai ter o primeiro lugar de hoje. Tá bom? Então, vamos ver. Naim, o que você achou? Menina, personalidade, timbre fabuloso. Você tem um timbre diferenciado que é muito bom. Caramba, começa assim, Famorena. Eu sou obrigado, como cantor também, a te dar 10. Muito obrigada. Muito obrigada. Que lindo. Juju. Olha, eu tô sem palavras com essa moça. Mas tem que ter palavras. Toda me tremendo, porque ela arrasou. Então. Porque é certo, é certo. E nota 10, sim. Muito obrigada. Muito obrigada, que maravilhosa. Muito obrigada. Luciano. Você falou do nível dos candidatos, eu falo nível da encrenca, né? Você nos colocou aqui. Pois é. Porque é impressionante. Muito obrigada. Eu posso dizer uma coisa para vocês? Vale meia nota, tá bom? Então, 8,5, 9,5, 5,5. Ah, legal. Só para avisá-los. Não é que você tem que dar 9,5, 8,5. Só para avisar, pelo amor de Deus. Nota 10. 10? Muito obrigada. Obrigada. Obrigada mesmo. E você, Adriana? Eu fiquei encantada com você. Como você é bonita e como você transpira, transborda essa beleza. Concordo com os meus amigos com o timbre da sua voz. Então, minha nota é 10. Muito obrigada, gente. Obrigada. Kate Caroline, agora você vai esperar lá no meu quintal, no churrasquinho virtual. Porque, é claro que eu vou pedir para uma super cantora cantar agora para a gente, né? Ela que gosta de um sambinha e que canta samba como ninguém. Adriana. Eu. Qual é a música que você vai cantar? Até parece. Não, ela é muito boa. Eu não vou cantar hoje, não, gente. Qual a música que você vai cantar? Eu vou cantar o primeiro samba que é da diversidade. Vê se você gosta. Baile do Beija-Beja. Adorei. Beija homem, beija mulher, beija quem você deseja. Só não pode ficar no zero a zero no baile do Beija-Beja. Gostou? Então, vai ter que fazer aqui um fervo. Vamos ver. Não vai ficar aí não me analisando, não. Vem para cá. Todo mundo. Vamos fazer ao vivo. Tudo ensaiado ao vivo. Bora, gente. Vamos lá. Eu adoro. Vem, vem, gente. Vamos, vamos. Vem também. Vem também. Vem, 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 Vem comigo. Saman, vamos lá. Depois dela, gente. Não dá. Para aquecer. Vai. Beijo bom é beijo quente. Beija-me, beija. A pegada é diferente. Beija-me, beija. Adriana Ribeiro vai te ajudar. Vamos, então, aproveitar. As quadreiras, as torneiras podem se voltar. Hoje o bicho vai pegar. Beijo gostoso. Beijo de arrepiar. Beijo safado. Beijo de provocar. Beijo com gosto. Beijo de provocar. Só não pode se apegar. Mulherada, amiga, bombeia, não. Beijo a um, beijo a dois. Beijo a homem, mulher, beijo o que deseja. Só não pode ser a zero no baile do beijo. Beijo a mulherada, amiga, bombeia, não. Beijo a um, beijo a dois. Beijo a sedução. Beijo a homem, mulher, beijo o que deseja. Que bonito. Saman. E quem ainda não beijou? Ainda dá tempo de beijar. Mas se apressem, por favor. Antes da música acabar. Quando aqueceu, acabou. É bom, não é? Que delícia de festa! E é o seguinte, gente. Todo mundo se sentando, porque agora eu vou chamar meu segundo candidato. Vamos lá? Pode entrar. Paulo Cremona! Uh! Paulo, faz tempo! Tudo bom, Fá? Tudo bem? É, delícia ter você aqui, viu, Paulo? Prazer é todo meu. Oi, gente. Tudo bom, tudo bom? Pode cumprimentar todos. Paulo, eu fiquei sabendo, você trabalhou em musical. Fiz, fiz musical. Eu fiz o Aida. Nossa, que chique, gente, da Broadway. Interessante, tá nervoso? Muito. Ah, então eu quero ver você passar esse nervosismo todo pra gente. Vambora! Vambora! Just the way you are. Vambora! Oh, her eyes, her eyes make it start to look like they're not drying. Her hair, her hair, went perfectly with downward eyes, and she's so beautiful, and I tell her every day, yeah, I know, I know what a compliment, but you're only me, it's so, it's so, when I take it out, I do all I share, every time she lets me do, I look okay, I say, when I see your face, darling, there's not a thing that I would change, girl, you're amazing, just the way you are, and when you smile, for all the stars that's there for a while, and girl, you're amazing, just the way you are, and when you smile, for all the stars that's there for a while, and Girl, you're amazing just the way you are. Girl, you're amazing just the way you are. Girl, you're amazing just the way you are. I know that I'm going to want everyone for the first program of 2019. I love them, and they're very good. So let's start with Juju now. What do you think of Paulo Cremona, Juju? So, this music, she plays right there, you know? Canta a piece of it for us. Just the way you are. Just the way you are. Juju cantora no Ritmo Brasil. Let it be. Let it be. Just the way you are. Just the way you are. Yeah, 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 yeah. And when you're smiling, All the stars is there for a while. Girl, you're amazing just the way you are. Just the way you are. You're amazing! Mama mia! But if it's a break of grits, she doesn't win. It's a break. She's going to do it. She's going to do it. And then, Adriana, you're not going to do it. We're going to do it. 10, 10, 10, 10, 10. Thank you, Juju. You're going to do it. You're going to do it. You're going to do it. Eu cantando, depois desse povo, antes, durante e depois. Você é mil, mil, mil pra você. É uma pessoa exportation, entendeu, querido? And you are amazing. Oh, meu Deus. Um milhão de dez. Você não vai aparecer, mas é um dez, cheio de estrelas. Você é amazing. Obrigado. Luciano Nascim, vamos lá. Palpa dez. Obrigado. Dona Famorena, você quer complicar a gente, né? Tá bom, tá certo. Parabéns à banda também, que é um sensacional. A banda da Ritmo Brasil é mil. Aí pra cantar é brincadeira. Agora, seu Paulo Queimona, a gente só 33 pra ir pra final. Você modula muito bem do natural pro falsete, como o Nascim me falou. O Pidiz, por exemplo, só canta em falsete. Aquele, sabe, aquele bem alto. Cara, dez. Obrigado, Renan, obrigada. Paulo, vai lá pro meu quintal. Obrigado, gente. Obrigado. Vocês são demais. Ali meu lindão. Obrigado. Tchau, gente. Tchau, tchau. Vou chamar agora a minha terceira candidata. Pode entrar. Jô Routes. Gente, que saudade dessa mulher. Essa mulher vai pros palcos da vida. É muito lindo te ver, viu, Jô? Vamos lá? Vamos cantar hoje Viajante na voz de Jô Routes. Eu me sinto um tolo, como um viajante. E se guardo tanto essas emoções nessa caldeira fria, é que arde o medo. Onde o amor ardia, mas então no peito, trazendo o respeito, que eu queria tanto derrubar de vez. Mas o viajante é talvez covarde, talvez seja tarde, pra gritar que arde. E a paixão contida, retraída em lua, correndo na sala. Ao te ver calada, ao te ver tentada, ao te ver cansada, ao te ver no ar. Talvez esperando desse viajante, algo que ele espera tanto receber. Eu me sinto um tolo, como um viajante. Pela sua casa, passaros sem asas, rei da covardia. E se guardo tanto essas emoções nessa caldeira fria, é que arde o medo. Onde o amor ardia, mas então no peito, trazendo o respeito, que eu queria tanto derrubar de vez. Pra ser seu talvez, pra ser seu talvez, pra ser seu talvez. Obrigada, obrigada. É emocionante a gente ver, a gente sente isso. A Adriana até ficou muito emocionada, né, Adriana? Eu fiquei muito emocionada. Parabéns pela escolha da música, esse disco do Neymato Grosso, um clássico. E eu voltei pras tardes com meu pai em casa, ouvindo LPs, né? Que você, genuinamente brasileira, genuinamente cantora, você trouxe a sua luz, a sua expressão e a sua verdade. E nós viajamos junto com você. É pra dar nota? Sim. Nota mil, né? Nota dez? Obrigada. Parabéns, querida. Obrigada. Linda demais. É. Tá cada vez mais difícil, né? Tá cada vez mais difícil. Nota dez. Obrigada. Obrigada. Antes da Juju, eu queria dizer que o Ritmo Brasil é isso, né? Olha quanta gente boa que a gente traz aqui no programa, né? O ano inteirinho, 52 programas nesse ano, trazendo talentos. Tanto os talentos conhecidos, como os, entre aspas, desconhecidos. Por quê? Porque, a partir do momento em que eles estiveram aqui no Empurrão da FAE, ficaram na luz, claro que o Brasil todo tá vendo, não é verdade? Isso é muito bom. Eu fico muito feliz, viu? E, vamos lá, Juju. Você sabe cantar viajante? Eu já vou pegar a Juju. Não, não, não. Pelo amor de Deus. Hoje eu vou pegar a Juju, porque ela é a única que não canta nesse jurado aqui, viu? É muito amor por ela, viu? O Fá, essa música viajante, minha mãe canta muito ela. É. Em casa, minha avó também canta muito essa música. E aí, ó, sem palavras, com palavras, aliás, maravilhosa. Dez, então, Juju. Dez, dez, dez. E você, mãe? Olha, Juju, eu sou franco em te dizer, eu não gostei. Que bom, até que, enfim, teve um acento. Eu adorei, eu adorei, é diferente de gostar. Eu adorei, é totalmente diferente de gostar. Eu ficaria escutando você até 2020. Então, fácil. Porque o cantar, Fá, não é só soltar a voz, é também interpretar a letra. E você fez isso magnificamente bem. Então, a minha nota pra você é 15. Quinze. Que lindo, Jô. Eu tô vendo. Posso despedir? Você não vai se despedir. Não. Você vai lá no quintalzinho, tem um churrasco virtual lá pra todo mundo que tá levando um monte de dez. Certo. Porque depois vocês vão voltar. Ah, que bom. Que despedir, que nada. E vai lá depois, você se despede. Então, até daqui a pouco, gente. É. Porque agora é hora. Agora é hora, Luciano, da gente. Unidunidunitem. Ai, meu Deus. Unidunio. É sério? Salame lingue. Vem, Luciano. É o seguinte. Quero todo mundo também. Todo mundo bolando. Gente, tá virando uma farra musical aqui. Vambora. E a banda Ritmo Brasil acompanhando. Vambora. Eu quis saber da minha estrela guia Onde andaria meu sonho encantado A banda madrinha para te encontrar O meu coração sonhando acordado Vai nos levar pro mundo de magia Onde a fantasia vai entrar na dança E quando o brilho de um amor chegar Quero mais brincar Melhor é ser criança Vai Onde, 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 que? Oh, 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 salame, me, que? Oh, 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 sorvete, colore Sonho encantado, onde está você? Onde, 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 que? Oh, 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 salame, me, que? Oh, oh, sorvete, colore Sonho encantado, onde está você? Mudei! No mundo de eterna, bem distante daqui Na luta pela paz, um partilhão vai surgir A força e a coragem, ele nasceu para o bem Os músculos de aço, nosso herói é R-Man A ponta para o céu, a sua espada brilhar E entre raios e trombões, o campeão nascerá Pagato, o seu tigre vira um gato guerreiro Na luta da justiça, se entregar por inteiro Eu tenho a força, sou impensível Vamos, amigos, unidos venceremos a semente do mal Eu tenho a força, sou impensível Vamos, amigos, unidos venceremos a semente do mal Pelos poderes de Bray School Obrigado Que delícia, gente Ninguém aguenta ficar parado, não é verdade? Está uma delícia este Ritmo Brasil de hoje Especial de Ano Novo Com candidatos valorosíssimos E eu vou chamar meu quarto candidato da noite Mardoqueu Borghese Vem, Mardoqueu! Nossa, que elegância! Mas, bom, você é sempre elegante, né, Mardoqueu? Você vai cantar agora com o T Partido Vambora? Vamos Então vamos Nossa, que elegância! Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto